Ola amiguinhos, aqui quem fala hoje é o do canal Encarnador Chapado, e eu tô aqui pra vocês com o episódio número 6 aí da segunda temporada aqui do Modo Carreira no FIFA 13 com o Barcelona B. E logo no começo aqui vocês vão ver, a gente aí deu uma motivada no nosso time pra gente enfrentar aí no jogo de volta, olha só, lembra que eu falei que era só um jogo, é, só um jogo de ida, né? Mas não, na verdade a gente tem um jogo de volta aqui na Copa contra o Celta Vigo aí, né? Eu me enganei porque a outra fase era só um jogo, mas nessa fase aqui já começa a ser dois jogos, certo? Vamos ver aí então como que a gente se deu aqui contra o Celta Vigo, né? Olha lá, logo no começo, olha lá que gol que esse rapaz me perdeu ali, meu Deus que sorte que eu dei, dei muita sorte, né? No comecinho, e lá fui direto aí responder, né? O chute que o cara deu, olha lá o Kiko Femenia que entrou aí no lugar do Bernard, o Bernard tava um pouco, o Bernard não, perdão, o Michael Leite tava um pouco, é, cansado, e eu também tinha saído com a vitória fácil no primeiro jogo, né? Então eu resolvi botar alguns reservas, botei ali o Grimaldo, mas vocês vão ver que, olha só, né? É, o que acontece quando você bota algumas reservas, você joga um pouco mais de boa e você acaba tomando gol. E logo no comecinho ali, eu acabei tomando o gol 1x0, e foi assim que terminou o primeiro tempo, né? Acabei tomando esse 1x0 aí, eu ainda tava passando de fase, porque a gente ganhou tranquilo, a gente ganhou, se não me engano, por 3x1, foi bem tranquilo, e 1x0 aí não prejudicaria o nosso placar. Mas olha aí no comecinho do segundo tempo, que bolaça pro Michael Leite, o Michael Leite foi correndo, bateu bonito e fez o gol aí, gol de empate sensacional, foi lá, bonitamente botou a bola pro fundo das redes, E empatou o jogo, né? Como vocês podem perceber. Logo depois, aí, o nosso querido Celta Vigo veio responder logo, olha lá que cagada, oxi! Ai, 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 ie, ie, você viu ali que o iei passou reto na bola ali e quase que eu tomo gol, né? E depois, olha só a sequência de cagadas que acontece, o cara ainda chuta, mas eu tô falando, goleiro bom, não precisa ter só habilidade, ele tem que ter sorte. Vocês viram ali que eu vi, né, que tava no finalzinho já, resolvi fazer substituições. Botei aí uma galera de reserva E olha lá o goleiro reserva vindo fazer a defesa com tudo ali Se jogou, não quis nem saber A gente conseguiu o empate aí 1x1 ficou mesmo o placar A gente acabou saindo com a vitória por 5x2, né Tranquilo, olha lá E o IEA, apesar daquela falha lá Ele ainda tirou Man of the Match com 8,2, né E eu levei as notícias De novo aquele negócio do Sérgio e Roberto, né Pô, Sérgio e Roberto, você tava machucado, velho Por isso que eu não te pus pra jogar O cara fica me cobrando pra jogar Aí fica difícil Aí vocês viram que a diretoria do Barça me deu um prêmio de 100 mil euros aí Por ter avançado de fase E agora sim, agora o Sérgio e Roberto Está curado Então eu fui logo botar ele no time aí, né Vocês podem ver que eu coloquei ele ali E a gente vai jogar a próxima partida também da Copa, tá Já é a próxima fase da Copa E olha aí, já é contra o time da primeira divisão, né O Atlético Bilbao aí Tem o Fernando Leordente, o Ander Herrera Tem o nosso querido Muniain aí Vamos ver como é que a gente saiu, né O time da primeira divisão é um adversário aí bem mais forte do que a gente tá acostumado a pegar, né Mas olha o Bernard, cara Olha essa corrida que ele deu E olha o que ele vai fazer Ele vai lá Opa, estuprou o primeiro Foi lá, foi lá Chutou, gol Que golaço do Bernard, rapaziada Vocês viram Esse gol foi praticamente por causa das coisas que ele tem de melhor Que é o que? Habilidade e velocidade Olha lá, rapaziada Estuprou o zagueiro Primeiro na velocidade Depois na habilidade Bateu bonito E fez um belo gol E logo depois, olha aí O Adler já lançou pra ele de novo O Bernard foi lá Dominou Vem, vem zagueiro Vem zagueiro Vem zagueiro Ele puxou, bateu Mas agora o goleiro defendeu bem Tranquilo ali Que a zaga conseguiu tirar Aos 28 vem pra cima Aí o Atlético Bilbiol E olha lá o Llorente aí O grande atacante deles Resolveu tentar dar um voleio ali, né Mas não conseguiu direito O meu goleiro fez a defesa fácil E agora o Michael Leite ficou com inveja Olha lá que jogadinha que ele faz Tocou pra Bader Adler não sobeu O feio O goleiro defendeu E aí, aí, aí A zaga tirou bem ali O Bernard chegou pra concluir Mas a zaga tava em cima E conseguiu fazer a defesa ali Logo depois Olha aí Olha quanto chute Que vai acontecer nessa porra E olha o goleirão aí, né Rapaziada Yeyé, Dedé E o nosso goleirão Oiêro ali Defenderam o nosso gol Com tudo, né Não deixaram o time do Atlético Bilbao Viram pra cima E a gente conseguiu aí A vitória por 1x0 No primeiro tempo, né No segundo tempo Olha aí o que acontece Logo na saída aí Da lateral, né Olha lá o Michael Leite Passou pro todo mundo Tocou pro Delofel Delofel virou, bateu E o goleirão deles aceitou A bola Bateu na canela A bola dele subiu E entrou no gol Delofel foi lá Comemorou Like a Michael Jackson aí 2x0 em cima do Atlético Bilbao Em um jogo de ida, né Cara, isso é muito bom Fiz aí algumas substituições, né Porque o time tava cansado Porque o time tava cansado E olha aí Dentro de casa A gente tá conseguindo Uma boa vitória Mas o Atlético Bilbao Vem pra responder Mas tá lá Quem tá lá O nosso goleirão O Oyer E olha aí de novo Logo na saída aí Da lateral Toca pro Fred O Fred acha O Rafinha dentro da área O Rafinha domina Vira, bate É gol Mais um 3x0 em cima do Atlético Bilbao Rapaziada Que goleada Meu Deus Tá muito tranquilo O time da primeira divisão A gente tá conseguindo jogar Muito bem aí E não estamos dando chance Para eles, né E não acabou Porque aos 83 Bela bola de novo Pro Rafinha Rafinha limpou o primeiro E olha o lançamento Maravilhoso Que ele faz pro Fred O goleiro vem O Fred Toca pro Michael Leite Fazer o golzinho Covarde Mas tá valendo É jogo de Copa A gente não quer nem saber O que a gente quer Fazer mais gols Pra ficar tranquilo Pra batida de volta E foi assim Que acabou o jogo 4x0 em cima do Atlético Bilbao Sensacional aí, né Nós somos um time Da segunda divisão Conseguimos ganhar De 4x0 De um time na primeira E olha o Edgar E aí tirando 8,5 E o Dedé Continua sendo um jogador Sensacional Agora esse tal Desse Javi Espinosa ali Preciso ter mais tempo De jogo, chefe Fico frustrado Quando não sou escolhido Cara Não dá, cara Você é o reserva, cara O que eu vou fazer, cara Não dá, sabe Eu não gostei da ação Que ele teve aí Veio reclamar Então o que eu resolvi fazer Eu tirei ele, tá Da reserva até Deixei ele de reserva Do reserva E eu provavelmente Vou vender ele aí Quando começar A janela de transferências, né Aí vocês estão vendo Que acabou de me vir A notícia de que as janelas Vão ser abertas já, né E eu já recebi Algumas ofertas aí Primeiro pelo OER aí Do Grêmio Olha só 940 mil euros Eu disse que não, né Não tá valendo Outra aí Do Valencia Eza aí FC 1 milhão e 100 mil Pro OER E veio uma aí Do Stuttgart Por 6 milhões Para o Deleufeu Eu não aceitei nenhuma, né Dois jogadores Essenciais no meu time, hein E agora vocês estão vendo Que eu vou liberar Alguns jogadores, né Botar alguns jogadores Na lista de transferência aí Pra gente ver Se a gente consegue Uma graninha, né Porque a gente tá Com pouca grana A gente gastou muito aí Na primeira Na primeira janela De transferência, né Gastamos maior grana Aquela grana Que o empresário investiu aí, né Então eu botei algumas pessoas À venda aí, né Até o nosso próprio Javi Espinosa Chorão, né O Lobato também Lembra que o Lobato Veio pedir aí Grana, né Pedir pra aumentar o salário Eu também botei ele à venda E agora a gente vai ir Pra segunda partida Contra o Atlético Bilbao Agora na casa do Bilbao, né Como vocês podem ver Eu botei o time Praticamente inteiro reserva Eu deixei só o Sérgio Roberto Ali de titular E o Bernard, né Vamos ver como é Que eles se saíram Olha aí os dois minutos O Kiko Femenia vai lá Você viu que os caras Se bateram cabeça ali Conseguiram E olha lá, cara Conseguiram bater cabeça O Sérgio Roberto Conseguiu um belo chute ali Só que o goleiro Fez uma boa defesa Logo depois dos três minutos Belo lançamento pro Rafinha Rafinha lançou E achou quem lá dentro Olha lá, cara Veio o nosso querido titular Sérgio Roberto Tá mostrando aí Que vale mesmo, né Lembra que ele ficava chorando antes Mas eu não botava ele pra jogar Porque ele tava contundido E eu sei que ele é um ótimo jogador E o 1x0 aí Logo no começo Foi com ele E olha essa jogada Ai, 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 ai Cara, o Bernard dominou bonito Quase que ele consegue Ampliar o placar E olha aí, cara Ui, ai, 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 ai Ai, que sorte, né Deu um vacilo grosso ali na zaga Mas o Munhain foi mal ali Não conseguiu fazer o gol Aí mais um ataque do Kiko Femenia E foi assim que acabou o primeiro tempo, tá, rapaziada 1x0 aí pro nosso querido Barcelona Ainda estamos ganhando aí fora de casa, né A gente já ganhou 4x0 aí dentro de casa E com o time reserva Estamos conseguindo ganhar por 1x0 aí E olha aí o Kiko Femenia Logo no começo do segundo tempo Ele tá se mostrando um bom jogador Ele tribulou ali Bonitamente Tocou pro Rafinha Rafinha dominou Bateu Mas o goleiro tava bem posicionado Fez a defesa E logo depois Olha aí aquela jogada que eu falo, né O goleiro joga e a zaga para Mas ele bateu E olha só, cara Isso foi uma defesa do goleiro Se vocês olharem lentamente ali Vocês vão ver que o goleiro defendeu bonito Aí agora Olha essa jogada Olha o que o Dungo faz Mas ele se Ai, ai, ai Se demora Ali apertei pra ele bater Ele foi dominar a bola Não deu certo Acabou O goleiro acabou ali salvando a zaga Chegou em cima, né Aí vocês viram que no segundo tempo Eu tirei o Sérgio Roberto Botei o Ilie E olha o que vai acontecer Rafinha pro Dungo Ilie passando no meio Já tocou ali pra ele Bateu Gol Veio do banco de zaga Pra ampliar o placar Uma boa jogada Ele correu do meio ali, né Vocês viram que isso é É por causa daquelas setinhas que eu ponho, né Eu botei ele pra avançar Ele veio e avançou bem ali E conseguiu passar pra fazer o gol 2x0 Foi assim que terminou o placar Conseguimos aí 6x0 Em cima do Atlético Birgal Nos placares somados, né E de novo um zagueiro aí Tirando Man of the Match No nosso time Agora aí vieram mais algumas ofertas Pelo Oyer aí Agora de novo o estudo, cara 1 milhão de euros Eu disse que não Eu não vou vender esse goleiro Ele tá defendendo muito pra mim Aí veio mais uma grana, né 200 mil euros Por causa que a gente passou de fase aí, né E mais uma oferta Pelo nosso querido Deulofeu Agora do Bordeaux aí Por 8 milhões de euros Eu disse que não Ele não vale a pena ainda Mais uma oferta Pelo Oyer aí Do Osasuna Também recusei E agora a gente vai aqui Pra um clássico Agora sim Um jogo da Liga, né Até agora só teve jogo da Copa A gente vai pro primeiro jogo da Liga Aqui deste vídeo E é um clássico Contra o Real Madrid Castilha aí, né Eu de novo resolvi botar Alguns reservas aí, né Optei pra deixar o Rafinha Ali no jogo Que eu achei que ele teve Um bom aproveitamento Na outra partida E fora ele O resto é praticamente Todo mundo titular, né E olha aí no começo Ele veio com tudo Mas chegou ali O Fred O Fred não O Yeye Tava ali nas costas Do adversário Dando aquela comidinha Nele ali, né E não fez ele bater bem O Rafinha quase consegue Abrir o placar Você vira ali Estou falando Esse jogador é muito bom Mas quem vai abrir o placar Mesmo, olha lá Rafinha tocou pro Deulofeu Deulofeu domina Vai lá Achou quem dentro da área Sérgio Roberto Que dominou Bateu e fez o gol E me dá mais um motivo Pra achar que ele é um jogador Fantástico E aí Logo na sequência Olha só que falta feio O cara puxou pelas costas ali O Deulofeu Ele foi pra governança Eu falei Não, não, não Daqui é o Adrien Daqui é o Adrien Adrien, se prepara Vai lá Chutou Gol Sensacional O gol do Adrien De falta Bem bonito, né Rapaziada Também tava fácil Ali, tava muito perto do gol Foi bem na entrada Da área ali E eu consegui fazer Um belo gol de falta Olha lá Que batida Sensacional A barreira não pulou Isso ajudou também, né Se a barreira pula Eu queria que a bola não entra Mas a gente conseguiu aí Fazer o 2x0 E olha essa jogada Do Real Madrid Olha lá Real Castilha Perdão Real Madrid Castilha, né Mas vamos falar Vamos chamar de Real Madrid Real Madrid Barcelona, né Vocês viram que o goleiro Saiu pra fazer uma boa defesa E olha aí depois Olha só que jogadinha Eu devia ter batido Com o Deulofeu ali Mas eu quis dar o gol Pro Rafinha Que eu achei que ele tava merecendo Tentei ali Mas o goleiro fez uma boa defesa E aí aos 33 Olha só que jogadinha marota Rapaziada Vocês viram ali, né Eu podia ter chutado Com o Deulofeu Mas eu vi o Michael Leite Passando sozinho Então eu resolvi tocar pra ele E a gente conseguiu 3x0 Meu Deus do céu E olha aí Mais Olha que duas defesas Fantásticas do Oyer, cara É o que eu tô falando Esse goleiro É fenomenal É muito bom mesmo E aí a gente tá com Eu fico mais até tranquilo Com esse goleiro no gol, tá Porque às vezes eu dou uma vacilada Na zaga Mas ele vai lá E me salva E a gente conseguiu aí Ir pro segundo tempo Ganhando por 3x0 Em cima do Real Madrid Castilha O nosso grande rival aqui, né Da Liga Adelante Aí, né E vamos ver como é que foi O segundo tempo Logo aos 57 Deulofeu Recebeu a bola ali Bonita Achou o Rafinha dentro da área Sozinho Bateu Mas o goleiro adversário Saiu bem Fez a defesa Maldito E aí é o 59 Logo depois Olha o Morata aí Um bom jogador Gostei dele Ele cruzou bonito Ai, ai, ai Aí não deu Aí não deu Deixaram o Rubens Sobrinho ali Sozinho Dentro da pequena área Quase Cabeceou E fez o golzinho de honra Do Real Madrid Castilha E vem de novo ele Pra querer estragar a minha vitória Mas olha quem tá lá Dedé E Oyer ali Fizeram boas jogadas E conseguiram aí Impedir o segundo gol Do Real Madrid Aí vocês viram Algumas substituições ali, né Como já é de costume E o Real Madrid Vinha de novo Vinha com tudo Eles queriam ali Diminuir mais ainda o placar Mas olha aí Quem vai fazer a graça Sérgio Roberto Foi lá Sozinho Olha que golaço Que golaço Vocês viram ali, né Driblou um Driblou dois Tocou pra perna direita Chutou E fez um golaço Fenomenal E se mostra de novo Sendo um jogador Fantástico Aí que eu gostaria Eu gostaria muito De ter no Palmeiras Né Se eu pudesse Aí no finalzinho Eu quase consigo mais um gol Cuadro Mas o jogo acaba assim mesmo 4x1 Mais uma vitória Aqui na Liga Adelante Aí, né E nós estamos muito bem O Deolofeu tirou aí 8,9 Estamos com uma vitória Umas sequências de vitórias Muito boas E quem sabe A gente consiga passar O maldito do Vilha Real Aí vieram mais algumas Ofertas aí Eu mandei uma Contra proposta Eles ofereceram muito pouco Eu achei no cara Mais uma oferta Do Deolofeu Recusei Não queria vender O Deolofeu Já falei pra vocês E olha aí Antes da mensagem Que o Sérgio Roberto Não jogava Agora vem a mensagem Que o Sérgio Roberto Tá em ótima fase E tá inspirando E inspirando companheiros Mais uma oferta Do Bordeaux Pelo Oier Recusei de novo Eu não quero vender Esse goleiro E o Lier Esse aí Pra quem eu pedi mais Pedi mais Sobre aquele jogador O Babunski Eles vieram dizendo Que não acham Que ele valha tanto Agora olha aí Rapaziada A tabela da Copa Para os próximos confrontos A gente vai enfrentar O Atlético de Madrid No nosso próximo jogo E se a gente passar A gente pode pegar Ou Barcelona Ou Valencia Já pensou Barcelona B Quando versus Barcelona E do outro lado Tá aqui em Málaga Contra o Real Madrid E o Deportivo La Corônia Contra o Osasuna Certo? E agora aqui Na Liga Adelante Ainda somos artilheiros Aí com o Deulofeu Estamos em segundo Ali seguido Atrás apenas do Corominas Que também tem 10 E empatado com o Garcia Também com 10 Já nas assistências Estamos tranquilamente Lá na frente Com o Deulofeu 11 gols Aí o segundo colocado Que é o Corominas Também tem apenas 6 assistências E na tabela Olha lá Rapaziada Estamos apenas 1 ponto Atrás do maldito Do Vilha Real E estamos 4 pontos Na frente do terceiro colocado Que é o Racing Santander Então estamos definitivamente Na briga aí Para sermos campeões Da Liga Adelante E conseguimos subir aí Para a primeira divisão Certo rapaziada? Então por hoje era isso Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueçam De deixar aquele joinha Aquele favorito Marotos aqui Para me ajudar Na divulgação do vídeo Um abraço para todo mundo E até mais!